Quantos de vocês creem que realmente Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra? E Ele vai voltar, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso E tudo aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir Nesse momento tão especial, depois de ouvirmos essa doce canção Eu quero recordar o coração dos irmãos e quero contar uma história que está lá em Filipenses capítulo 2 Muito simples, muito fácil de entender Vocês puderam ver aqui em alto e bom som, não é? Nessa música muito bem pensada, trabalhada, bem brasileira, bem gostosa de ouvir Vocês estão de parabéns, viu? Esse é som da terra, é som nosso, é muito gostoso saber que esse som não é do Brasil Esse som é som do céu, é uma benção grande Queridos irmãos, não há em qualquer outra religião na face da terra Um Deus que vê o encontro do homem Em todas as religiões da terra, as religiões vivas que podemos encontrar É a tentativa do homem de buscar a Deus Só no cristianismo nós vemos Deus vindo ao encontro do homem Por isso eu sou cristão Porque eu fui encontrado por esse Deus maravilhoso Anos atrás, andando pelo oriente, eu vi aquelas pessoas apanhando bolotas de barro Colocando seus pedidos de oração ali e lançando para uma estátua que ficava mais ou menos uns 12 metros de distância Quando jogada aos pés daquele ídolo, ela colasse no ídolo, então a oração daquele fiel era respondida Caso contrário, ele teria que ir atrás do templo e ele tinha que se sacrificar E na porta daquele templo eram vendidas pequenas adagas E as pessoas abriam o peito e se furavam Porque infelizmente o seu Deus não atendeu o seu pedido Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia declara Que o nosso Jesus Cristo, mesmo sendo Deus Não teve como algo que ele devia se apegar o ser igual a Deus Mas ele aniquilou-se a si mesmo Assumindo a forma humana E achado na forma humana Diz o versículo de número 8 Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Esse é o retrato do nosso Deus Queridos irmãos, não há nenhuma religião na face da terra Não há nenhuma convicção de fé Nenhuma religiosidade esboçada Que parte de um Cristo ou de um Deus humilhado Só o cristianismo tem este privilégio O nosso Cristo sim, foi aquele que morreu naquela cruz Foi humilhado Mas Deus o exaltou Deus o exaltou Deus o exaltou Parece que contrariando a regra De tudo que existiu antes de Jesus Os reinos e os povos eram dominados pela força da arma Qual foi a arma que Jesus Cristo usou? Ah, queridos irmãos, sem empunhar uma arma sequer Ele revolucionou o mundo que nós vivemos Ah, eles cantaram doces canções Esse Cristo tem sido servido de tema de tantas e tantas canções Ele nunca escreveu um poema Mas ele é a razão do poema Ele nunca sequer fundou uma escola Mas no entanto, amada igreja, como bem sabemos Não há uma escola mais maravilhosa no mundo Do que a escola bíblica dominical Ou a escola sabatina É Sabe por quê? Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo Estão buscando os seus ensinos Mas ele foi humilhado Ele foi humilhado Deus o quis humilhar Para que ele pudesse ser, numa figura bíblica O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas talvez, esse Cristo humilhado Seja a condição em que o inimigo das nossas almas, Satanás Mas gostaria de vê-lo Humilhado Detido pela morte Mas não foi o que aconteceu Porque os versos lindos desse poema De Filipenses capítulo 2 Diz Que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que está sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus Na terra e debaixo da terra E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Essa é a convicção da igreja que canta e louva Irmãos Cristo está voltando Para buscar o seu povo e a sua igreja E naquele dia como o grupo acabou de cantar e entoar Todo joelho vai se dobrar E toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Você já imaginou essa cena? Imperadores Reis que dominaram a terra De joelhos diante de Cristo Homens sanguinários Que por suas mãos Trouxeram mortandade sobre toda a humanidade De joelhos Porque Jesus Cristo é o Senhor Você imaginou Algumas figuras emblemáticas do mundo Se dobrando diante dele Jesus Cristo Porque a Bíblia declara Que dele, por ele e para ele Foram feitas todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente E esse dia está chegando Agora Veja que bênção que Deus nos separou A todos nós que cremos Nesse doce nome de Jesus Cristo Sabe o que ele fez? Ele um dia morreu sim naquela cruz Mas gloriosamente Ao terceiro dia Ressuscitou Hoje ele está à direita do Pai Em majestade E intercede por nós Ele te ama Ele te ama muito Todo ser humano Tem um vazio enorme na alma No formato dele, Jesus Cristo E somente Quem sabe num culto como esse Alguém possa dizer Pastor Eu tenho esse vazio Como você sabe? É porque também um dia Minha vida Foi tão vazia Só o meu travesseiro Sempre soube Do vazio profundo Da minha alma Ah, eu tentei Encher esse vazio Com tantas coisas Tentei religião Fiquei até zen Ah Tentei tudo o que o mundo podia oferecer Todos os seus prazeres Sabe o que acontecia? O vazio parece que ficava mais profundo Sem explicação Até que um dia Alguém me falou dele Jesus Cristo Eu disse Não, não Esse Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz Olha Até o povo dele Judeu O rejeitou Como eu posso crer num Deus Que foi rejeitado Pelo seu próprio povo Aí eu decidi Não crer em Deus nenhum E ser ateu Aí a minha vida ficou à toa mesmo Porque quando as coisas apertavam Eu até dizia Meu Deus me protege Mas eu era um ateu Não tinha proteção Estava sem guarda-chuva A chuva era forte Mas um dia Esse Deus amoroso que veio Para todo aquele que nele crê Também um dia bateu na porta do meu coração E disse Eu quero entrar no teu coração Mas não foi uma voz opressora Não foi um Um Deus tirano Mas foi uma doce voz Uma voz gentil De um Deus Que é um cavaleiro Ele disse Eis que estou a porte e bato Se alguém Esse era o meu nome Alguém Eu fui chamado assim Eu fui chamado assim na Bíblia E se alguém Aquele era o meu nome E se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta do seu coração Eu nele farei morada E tudo isso aconteceu Pela fé Eu agradeço aquele dia Em que eu me ajoelhei Naquele pequeno templo E disse Senhor Jesus Vem morar no meu coração Perdoa os meus pecados Transforma a minha vida E eu sou teu para sempre E sabe o que aconteceu? Ele pegou o cara errado E fez dar certo Ele pegou aquilo que era torto E ele endireitou os caminhos Ele pegou aquilo que era impossibilidade E tornou impossibilidades Ele fez um milagre em mim Ele mudou a minha vida E o mais incrível de tudo Para você que está aqui conosco Nesta manhã Ouvindo esse grupo Que louve e adora a Deus É que Deus O nosso Deus Não faz acepção de pessoas Nós seres humanos Fazemos acepções Mas Deus não faz acepção de pessoas Ei Se eu perguntasse A cada um destes jovens Um a um Sem exceção Jesus Cristo Veio morar No coração De cada um deles Não importa se vivem no Brasil Em Angola Se tenham barba Se sejam simpáticos Se usam óculos Se tem um sorriso espontâneo Se tem um cabelo mais bonito Do que o meu É Vamos fazer um transplante Vamos fazer um jeito Não é? Não importa se É mais gordinho do que eu Mas todo gordinho é simpático Não é, irmãos? Mas sabe Tem uma coisa em comum Na vida De cada um destes jovens Que a gente poderia chamar De filho Ou filha Pela idade que eu tenho Eles um a um também Mais do que fazer uma faculdade Eles tiveram um encontro com Jesus E isso tem o poder De mudar as suas vidas Por isso O desejo desse grupo É um só Nesta manhã E eu nem posso ser O porta-voz deles Porque cada um deles Fala por si mesmo Mas eu quero dizer Querido amigo Querida amiga Há um Deus gentil Como é que vai ser isto É muito simples Receberemos um corpo de glória E a mente de Cristo E diz a Bíblia Que estaremos para sempre com o Senhor É promessa eterna Ei Mas o tempo está acabando No tic-tac Não do nosso relógio Do nosso cronos Mas no tempo de Deus No cairós de Deus O tic-tac Está dando as suas últimas batidas Jesus está voltando E quando ele voltar O poema de Filipenses 2 Vai se cumprir Todo o joelho vai se dobrar E toda a língua de confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Não é bonito nós estarmos hoje aqui Confessando espontaneamente Com os nossos lábios Que Jesus Cristo é o Senhor Oh, que bênção maravilhosa É espontâneo do nosso ser Já nos antecipamos A tudo que vai acontecer E sabe o mais bonito de tudo? É que a Bíblia diz Que nós receberemos uma coroa Mas como pode ser? Eu não fiz nada Foi Jesus que fez tudo Mas nós vamos ter uma coroa E cada um de nós Filhos e filhas Do Deus Altíssimo Nós colocamos as nossas coroas Uma a uma Aos pés Daquele que é digno De todo louvor Toda glória E toda adoração É isso que faremos E a gente só pode dizer Numa manhã como essa Ouvindo uma canção Tão linda como ouvimos Senhor Jesus Volta logo Volta já Mas Parece que ele está dando Mais tempo E no tempo que ele nos der Irmãos Nós vamos tornar o nome De Jesus Cristo Conhecido sobre toda a terra Temos tempo? Vamos anunciar Jesus Cristo Com toda a força Do nosso ser Cantando Escrevendo poesias Musicalizando poesias Pregando esse evangelho Mas acima Acima, acima, acima De tudo Vivendo esse evangelho Para que as pessoas Possam olhar para você Meu irmão e minha irmã E de fato Crer que Deus existe E ele se importa Com todos os seres humanos Por isso Vamos fazer agora Uma oração Uma oração muito simples Se você está aqui Nesse auditório Ou quem sabe Nos assistindo pela internet E numa manhã como essa Você quer dizer Pastor Eu preciso de uma oração Eu preciso me entregar A Deus Eu preciso abrir Sem reserva As comportas Do meu coração Eu preciso Receber a Jesus Cristo No meu coração E na minha alma Pastor Eu tenho esse vazio O pecado me separa dele E aí a gente Só pode dizer Fique tranquilo Jesus te ama E se você Hoje Reconhecê-lo Como Deus Na tua vida Ele é Deus suficiente Para entrar No teu coração Perdoar Os teus pecados E te fazer Hoje mesmo Uma nova criatura Para a honra E para a glória dele Então eu vou pedir Para que todos vocês Orem agora Todos vocês orando Você que já conhece A Jesus Feche seus olhos Ore a Deus E interceda por alguém Alguém que esteja aqui Ou quem sabe Alguém que esteja Longe daqui Mas que precisa Desta salvação E enquanto todos Estão orando Eu quero pedir A você Querido amigo Querida amiga Aqui no santuário Pela internet Nos assistindo Se você quiser Entregar o teu coração E a tua vida Jesus Agora Eu quero orar Por você Eu quero pedir Apenas que você Fique em pé No lugar onde você estiver Eu quero orar Por você Quantos nesta manhã Dizem Pastor Ore por mim Eu quero entregar O meu coração E a minha vida Nesta manhã A Jesus Cristo Levante-se Onde você está Por favor Não se sinta Constrangido Filho Filha Você está Na casa Do Deus Altíssimo E na casa Do Pai A liberdade Que Deus te abençoe Por favor Fique em pé Continue em pé Há mais alguém Há mais alguém Levante-se agora Para Jesus Você não está assumindo Nenhum compromisso Comigo Ou com esta igreja Que Deus abençoe Que Deus abençoe Há mais alguém Se levante para Deus Deus abençoe Deus abençoe Eu vou pedir que vocês Fiquem em pé Porque os diáconos Entregarão a vocês Um novo testamento E uma literatura E depois Terminando esse culto Queremos abraçá-los Na nossa sala De visitantes Deus abençoe Já vi você lá atrás também Há mais alguém Continue em pé A Bíblia diz Que todo aquele Que se confessar Diante dos homens Deus intercederá Por ele Nos céus Na eternidade Eu preciso Tomar uma posição Toda caminhada Começa com um passo Dê o primeiro passo Jesus te recebe Em amor Filho Deus te recebe Em amor Filha Levante-se para Deus E nós queremos Orar por você Há mais alguém Além deste grupo Bonito Que já está em pé É só você ficar Em pé um instante Os diáconos Farão chegar Às suas mãos Uma porção Da palavra de Deus No novo testamento Receba Esta porção E ore comigo A oração Que faremos em seguida A mais alguém Ainda há tempo De você se levantar Não esteja lutando Querido amigo Querida amiga Não esteja negociando Com Deus Essa batalha Você não vai ganhar Porque ele te ama Ele te ama Ele te perdoa Ele te recebe Da maneira com que você está Porque ele quer Te transformar Ele é Deus Mas ele não quer Que você viva Apenas uma vida boa Aqui Ele quer te levar Nos céus Para que você viva Eternamente Com Jesus Cristo Receba a vida Receba a salvação Receba Jesus A mais alguém Se levante Onde você estiver Vamos orar Querido Deus Eu entrego Em tuas santas mãos A vida Destas pessoas Queridas Que estão em pé Pai de amor A maioria deles Eu não conheço Mas o Senhor Os conhece Também Tu sabes Ó Deus Do que o pecado Fez na vida Deles Mas agora A solução Chegou A justificação E o perdão Dos pecados Chegou Pai Eu te peço Abençoe Essas vidas Perdoe Os seus pecados Lava os seus pecados No sangue Do Cordeiro Jesus Cristo Aquele que morreu E vive Aquele que é o Senhor Das nossas vidas Senhor da igreja Ó Deus Amado Deus querido Te peço Além de perdoar Os seus pecados Escreva os seus nomes No livro da vida Célios Com o Espírito Santo Da promessa Que eles possam Declarar com seus lábios Desde já Que Jesus Cristo É Senhor E Pai de amor Faça da vida Deles Uma nova vida Senhor Jesus Ocupe Cada espaço Do vazio Que havia E traz agora A paz Que excede A todo entendimento E a alegria Da vida eterna Ó Pai Que suas vidas Sejam transformadas E que possamos Abraçá-los Em amor E numa manhã Como esta Chamá-los De irmão E irmãs Afinal Eles são bem-vindos A tua família Ó Deus Nesta manhã Nós te agradecemos Por um momento Tão singelo Como este E oramos assim Em nome do Senhor Jesus Amém Se você está perto De um destes Dê um abraço carinhoso E diga A ele Meu irmão A ela Minha irmã Isto é doce Isto é maravilhoso E que Deus Possa nos abençoar Amém Gal110 21 22 23 23 23 23 24